3, 2, 1, bora gravar, hein? E o São Paulo, depois dessa eliminação na Copa do Brasil, tem algum motivo pra ligar o sinal de alerta na Libertadores e, claro, também no Campeonato Brasileiro ou tá tudo tranquilo? O discurso do Rafinha depois do jogo, né, quando eu entrevistei ele, foi de que não, não tem essa não. Deixou a Copa do Brasil, mas tá vivo na Libertadores, focar na Libertadores, focar no Campeonato Brasileiro. Será que é motivo pra ligar o sinal de alerta? Eu quero trazer alguns detalhes e bastidores, né, internos do São Paulo, pós-eliminação na Copa do Brasil. E vou falar também de onde surgiu essa história, né, do Memphis Depay ter uma cláusula no contato dele, que se o Corinthians for rebaixado, ele automaticamente vai embora, né? Teve a coletiva da diretoria do Corinthians, isso foi abordado, mas eu também quero trazer alguns detalhes a mais pra vocês. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Não esquece, né, de que a gente tem sempre um especial e amanhã aqui no canal, sabadão, é dia de entrevistar o Maurício Volante, né, Volante não, meio campista, do Palmeiras. Não é Volante, ele é muito mais pra frente, jogador ofensivo e é um jogador que chegou agora e mal sentiu o peso da camisa do Verdão. O papo tá muito legal, então eu deixo a notificação ativada pra você receber sempre um comunicado, uma mensagem toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal, beleza? Bom, bora falar sobre o São Paulo, teve essa eliminação, pro Rafinha foi algo, claro, que, né, difícil explicar, dói, aquela coisa toda. Alguns atletas também se manifestaram pelas redes sociais, não era o resultado que queria, porém, entre os jogadores houve uma cobrança muito grande, por quê? Porque o São Paulo deixou a classificação escapar ou perdeu essa classificação pro Atlético Mineiro no Morumbis, no primeiro jogo, no último minuto, numa bola parada. Então, assim, fica aquela sensação de que o time não teve a competência ali pra conseguir a classificação. Era possível conseguir a classificação. E, internamente, o São Paulo sempre deixou claro que, assim, ó, defender o título da Copa do Brasil, a maneira com que a Copa do Brasil estava se desenhando, os confrontos e tal, o São Paulo tinha totais condições de chegar à final, tinha totais condições de ser bicampeão. Só que acabou numa desatenção no jogo, no último minuto, no Morumbis, aquela bola do Batalha, né, uma bola parada, o gol de cabeça do Batalha, e, obviamente, o jogo na Arena MRV ia ser muito complicado, e o São Paulo entendeu que até lutou, né, de igual pra igual, o Galo, na verdade, teve mais volume, mas aí ficou aquela sensação de, tipo, o São Paulo não foi capaz. E isso liga, de fato, um sinal de alerta. Por quê? Porque, internamente, no São Paulo, há uma vibração num tom maior em relação a Libertadores. E eu tô falando isso desde quando o São Paulo ainda estava vivo na Copa do Brasil. Sempre teve uma vibração a mais na Libertadores. Então, óbvio que nenhuma eliminação é boa, porém, essa eliminação liga um sinal de alerta de pressão entre os jogadores, e o Rafia é um cara que cobra muito, o Caleri é um cara que cobra muito o elenco, o Gustavo agora tá muito com esse perfil, além da direção também colocar ali as suas ponderações em relação à eliminação na Copa do Brasil. Então, o São Paulo, pro jogo contra o Botafogo no meio da semana, final de semana tem brasileiro contra o Cruzeiro, vai muito forte, vai ligado, sabendo que agora a parada é diferente. Uma eliminação na Libertadores seria muito ruim pro São Paulo, ainda mais pensando no Campeonato Brasileiro, sexto colocado, né, difícil chegar na parte de cima da tabela. Então, seria muito frustrante, ainda, né, que no mês de setembro, pro São Paulo, uma eliminação seria muito ruim. Então, o São Paulo redobra a atenção, o São Paulo, nessa sexta-feira, os jogadores foram liberados, né, chegaram de madrugada, 4 da manhã, e amanhã, a partir do sábado, retomam essa jornada aí, pensando em Brasileirão, e, claro, pensando na Libertadores da América, semana que vem, no Engenhar, o primeiro jogo contra a equipe do Botafogo. Então, é óbvio que todo mundo tá muito irritado, chateado, pedavida, com essa eliminação na Copa do Brasil, porque, de fato, escapou pelos dedos, né, era possível chegar à decisão, e, assim, não desmerecendo nenhum adversário, é que o São Paulo se colocava, entre os favoritos, no desenho ali da chave pra Copa do Brasil. Então, assim, é um São Paulo que vai ter que entrar ligado, vai ter que entrar no 220, já no primeiro jogo lá no Engenhão. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ser colocado a todo instante nas conversas internas do São Paulo, nessa preparação pra Libertadores da América. Certo? Deixe seus comentários aqui sobre a eliminação de São Paulo, e teve vários tipos de cobranças, né, teve várias situações em que houve esse papo, as substituições, parte da comissão técnica, parte dos jogadores também, enfim, diretoria, né, então, enfim, todo mundo ali numa questão de cobrança em cima dessa eliminação na Copa do Brasil. E o Memphis Depay, hein, o homem tá demais, tá treinando já, já tá conhecendo os companheiros, o Corinthians não conseguiu inscrevê-lo na Copa do Brasil, isso já é, né, já tá ciente dessa situação. O Memphis Depay vai jogar o brasileiro, vai jogar a Copa Sul-Americana, então já tá numa fase ali de adaptação, de treinos, fez um primeiro treino nesta sexta-feira com os companheiros. Claro, entrando na questão da forma física, pelo tempo que ele ficou parado, né, a última competição que ele disputou foi a Eurocopa, e é um jogador que tem uma cláusula que chamou a atenção, né, em caso de rebaixamento, cláusula de saída automática, né, sem custo, sem multa. E pelo que o Corinthians divulgou, essa foi uma escolha do Corinthians. E não foi assim pra convencer o Memphis Depay a vir pro Brasil. Pelo que eu pude avançar, além da resposta que foi dada na coletiva, que isso partiu da diretoria como uma estratégia, né, nos avanços das conversas. Então, assim, do tipo, olha, a gente tá numa fase ruim, a gente tá querendo contratar você, a gente tá colocando essa fase ruim pra você, a gente acredita que você pode ser uma mudança de chave nessa fase ruim no Campeonato Brasileiro, e se tudo der errado, a responsabilidade é do Corinthians nessa questão do rebaixamento. Ah, mas o rebaixamento pode ter culpa do Memphis Depay? Pode ter, claro. De repente perde um pênalti de um jogo importante, né, pode ter uma responsabilidade do jogador. Mas o Corinthians toma essa iniciativa, então coloca uma cláusula ali que o Memphis Depay pode sair, pode deixar, pode romper, caso o Corinthians vá pra segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Depay tem um contrato com o Corinthians até o meio de 2026, são dois anos ali de contrato, e aí pegaria, né, se você pensar, o Corinthians cai pra segunda divisão, ele, né, com um contrato de dois anos, ele teria que jogar a Série B. Então o Corinthians tira ele dessa situação de que se cair tem que disputar uma Série B por opção do próprio clube. Então o Memphis Depay tem essa cláusula no contrato que ele assinou, mas obviamente, como até me disse uma fonte do Corinthians, ninguém entra num acordo ou entra num casamento pensando em se separar. Ninguém fecha um negócio pensando em se desfazer do negócio. Obviamente, são algumas situações que foram colocadas pelo clube pra assinatura do contrato do Memphis Depay. Certo? Deixa seus comentários aqui. É boa essa cláusula? Protege quem? O clube? O jogador? Quem te dá melhor nessa história toda? Comenta aí, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. É nóis! Tchau, tchau!